Morrinho de Santa Isabel Brother Nilson Decolando Na velocidade da luz Olha como ela é gorda Mano, tá lindo pra voar hoje Pra brincar Tá alto pra garar Tá alto pra garar Devia ter colado no lift aqui Caralho, tá liftando Tem que ver se não é a formação que tá soltando Ele pra cima Olha o aço da porra que ele fez Olha o fio Cuidado com o fio aí Tem que fazer curva, Liz Tem que fazer curva Que coisa brinca um pouquinho de inflar A gente vai observando Olha, mano, que voaço Que voaço Aí Cesar Roberto Vasconcelos Aprende aí Vai que dá Esse aí é meu amigo Esse aí é meu amigo piloto Olha, mano Que voaço Caramba Da hora, bicho Esse bacalhau seu aí voa bem, hein, mano Caraca, maluco Ele vai subir de novo Vou ficar vendo Oh, Deus Oh, meu Deus Ah, é oi Não vou jogar Obrigado.